Chibolô, sei lá alguma coisa Não, daqui é feitura Chibolô, daqui é feitura Chibolô, não foi feitura Feitura do Rio, velho Foi foda Aquele redor de barulho Aqueles barulhos que estão chibolando Ficam os dois trabalhando Velho, tá ficando lembrado Esse aqui tá aparecendo, velho Um vendedor de paz lá na rocoteária Você lembra, velho É, maluco É, maluco Não, eu não uso não, cara A minha mão, a minha mão é canto, cara Da onde que tu é, Polícia Caioiano? Brasília Brasília? Brasília Pô, Tully, eu tentei usar o uniforme Do colégio público aqui Não funcionou não, maluco Tinha que ter Prefeitura de São Francisco Aí ia funcionar Não, já sei Não vai ser meu avanço Não tem jeito de pular roleta Pois é, maluco Agora tu filma um pouco aí Tá filmando aí, entendeu? Tá, tudo bom agora Filma um pouquinho aí Olha o Israel com a cara dele de mafioso Olha lá, ó Tá filmando, né, bros? Tá filmando, já tava filmando já há um bom tempo, né, bros Tá filmando, tá batendo forte Tá filmando hoje Não, tá treinando aqui Não, tá treinando aqui Se preocupa não que não tem flagrante É só bebida Não, córico não Mas, tá frenético Olha aí, Tully Qual? Rockstar, né? Rockstar, né? Já é É que tem a moral pra fazer aí Movimento Movimento contra a de Wyneman Não quero... Exatamente Eu tô enchendo a cara porque, pô Israel é o designated driver Pô Vê, tu olhou O Israel falou que hoje ele veio vestido de vendedor de vale transporte Dá um dúvida Olha a camisa Essa camisa aí, Trank É a camisa que o Israel usava pra pular roleta lá no Rio Pô, eu pensei que ia funcionar aqui, mano Não funciona aqui em São Francisco não, velho Se enganou O cara olhou o Rio? Que porra é essa, mano? Aqui não é Rio não, mano Opa Deixa eu filmar um pouco Deixa eu ver aqui O profissional aqui Ele que vai começar a trabalhar no Chapolin Chapolin Faixa Preta, segundo o Leozinho Chapolin Faixa Preta Ele já trabalhou na Espetos Passou uns dois anos assim lá na... Tive uma passagem rápida assim pela portão, velho Coisa... Aí hoje eu vim aqui pros Estados Unidos só porque... Não que eu tô precisando de dinheiro, na verdade É porque toda minha família tá aqui, né Chapolin? É, tu me contratou só pra eu criar essa carte aqui pra vocês, mano Aí eu contratei o Chapolin aqui, né? É O caminhão da escola tá lá fora chegando agora Chipete pro banana, babado novo, faz tudo só... Tira isso aqui, Israel Coisinha de Jesus, olha o coisinha de Jesus Ai, ai, ai Tá quente ou não? É verdade, né, maluco Deixa eu parar agora de fumar aqui, mano Caralho, já fez um monte de carne e destruíram aí, galera Essa canheta... Tá franque, né, maluco Graças a Mary Jane, né, velho Mary Jane se lixa mesmo Melhor rica da gente Olha só, olha só Olha só, olha só Caralho Caralho, tá cabulando Pô, até que tá quente, né, maluco Porra Pode comprar uma dessas Se tu não quiser gastar mil dólares numa viagem, né, maluco Ô, Israel, vai ali perto ali do Chapolin Cuidado com o fogo aí, a jaqueta vai encolher, brother Vai ali, maluco Vai na porta, maluco Ô, Israel, entrevista o cara aí, maluco O assador de carro da Porcão, maluco Hum? Vem cá, então me diz aí, amiga Qual foi a tua passagem pelo Porcão, aí depois tu foi pra Espetos Não, foi o seguinte, eu fiquei três anos, entendeu? Trabalhando na churrascada porcão Eu tive uma proposta melhor pra Espetos, entendeu? Você e o Leozinho, na época? Não, o Leozinho era meu auxiliar, brother Ele só ficava auxiliando, ele temperava as carnes, eu que comandava, entendeu? Tu sabe E aí, hoje em dia você veio parar aqui na América como, hein? Não, aí o Leozinho veio aqui pra América, brother, entendeu? Aí começou a trabalhar lá na Espetos, lá em São Francisco Como eu era muito amigo dele, ele me chamou pra cá Ah, é? Aí comecei aí, brother E ele hoje em dia continua trabalhando assim, na Espetos, ou ele arrumou um trabalho diferente? Ah, eu não sei, brother Tem muito tempo que eu não vejo ele Que a última que eu ouvi dizer que ele comprou uns caminhão na FedEx Não, parece que ele foi Ruins, né? Não foi nenhum, né? Foram ruins Parece que ele virou o dono lá da Espetos, brother Mas ele tava na FedEx, ele tinha comprado uns caminhão agora Ah, então eu não sei não Pô, tá trazendo as carnes do Brasil pra cá Porque a qualidade lá é melhor, né, velho Pô, tá trazendo as carnes Mas ele tá indo no avião dele da FedEx Eu tenho que ir pro Leozinho pra Lektarro, meu irmão Lá pro hotel das canadenses que ele conhece Leozinho veio me dizer, mano, tá lá no meu appult Conta aí, Zé, olha só, escuta aí, ô Escuta aí, Chapulí A primeira, ele tava me chamando pra ir pra Lektarro Aí eu falei, não, não, muito caro, não tenho dinheiro ali Não, aí foi a mensagem toda Não, é que eu conheço umas canadenses, irmão Lá que tem uns hotéis lá E a gente fica de graça, as mulheres são mó gata É só ir lá e zoar, meu irmão Falei, Leozinho, calma aí, Leozinho Cadê o Túlio? Cadê o Túlio? Túlio! Oi, vamos fazer uma parada, galera Não, o Túlio, falta o Túlio contar uma, mano Ô, você conhece ele, brother? É? Me conhece, não Triste, brother Sério mesmo, velho? Eu não conheço, não Eu lembro que louco quando eu conheci ele, mano Ele nunca te contou nada Aí eu tirou, tu é, porra, tu morri e tal Eu te enxuto, não sei o que Eu falei, porra, tu vai Ele nunca te mentiu nada, velho Eu já peguei meu green card pela minha mãe Eu tô indo pro Brasil Entendeu? Porra, eu tenho minha casa lá Com meu Vectra na garagem me esperando Quando eu vou pro Brasil Quando eu vou pro Brasil, eu já tenho meu Vectra lá me esperando Eu falei, caralho, sério, mano Ele é, mano Só mudando de assunto rapidinho, né? Me explica essa flor aqui e aquela dali É que essa dali, velho Ela, tipo, agora tá no horário de dormir Ela queimou um, ela tá toda assim, velho, de lado assim Pô, é essa, maluco Aí quando ela acorda de manhã, brother Ela levanta e fica que nem aquela dali Tá ventando só ali, maluco? Não, maluco, ela tá descansando, velho Olha isso, mano Ela tá relaxada, velho, ó lá De mentira? De mentira, Isael, você racha minha cara, né, brother Pô, maluco, olha só como é que... Pô, parece que tá queimou aqui, sei lá Porra, Isael, você agora... Se agora você pulou o corguinho assim, maluco Só nem um pulo, brother Pula o lago Paranuá, lá em Brasília, brother Ô, Chapolin Oi Chapolin Nossa, já? O Isael pulou o corguinho lá, o lago Paranuá, agora, brother Pô, será que essa planta... Será que essa planta é de plástico, não? Não, velho Velho, ele pulou o lago Paranuá, rapidinho, velho Ele pulou o corguinho, maluco Vou botar essa filmagem no YouTube Aí quero ver vocês mandarem pro Léozinho o link Coitinho engraçado, velho Você vai por aqui embaixo do YouTube, brother Tô, mané, vou marcar aí pra... Deixa, para de fumar agora, já tá... Não, tá...